Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma questão da Unesp, primeira fase, segundo dia. Leia o texto para responder as questões 72 e 73. Pessoal, o texto está falando sobre o biogás e sobre o biocombustível, tá bom? Eu não vou ler o texto, se vocês quiserem pausar o vídeo e ler depois, fiquem à vontade, tá bom? O que interessa para a gente, está no próximo slide, o que interessa para a gente resolver o exercício, que daqui a pouco a gente vai ler, está aqui, ó, é essa tabela aqui que tem a relação de quantidade de metano no biogás e no biometano, tá? Então vamos ler o exercício. Quando se comparam volumes iguais de biogás e de biometano sob pressão de 2 atm, é possível calcular a diferença, pressão parcial de metano no biometano menos pressão parcial de metano no biogás. O valor dessa diferença é... Tá vendo, pessoal, por que eu falei que a gente ia precisar daquela tabela? A gente tem a seguinte relação segundo Dalton, tá? É a lei de Dalton. Pressão parcial de um gás sobre a pressão total da mistura em que ele está é igual ao número de mols desse gás dentro da mistura dividido pelo número de mol total da mistura, tá? Então a gente tem essa relação para descobrir a pressão parcial de um gás dentro da mistura, tá? Essa pressão que ele dá aqui para a gente de 2 atm é a pressão total da mistura. Já nessa tabela aqui, ele dá para a gente a quantidade, a porcentagem em volume que tem de metano em cada uma das misturas, tá bom? Então é o seguinte, vamos imaginar que nós temos 100 litros de biogás e 100 litros de biometano. Por que 100? Porque a gente tem aqui os números em porcentagem, né? Então fica mais fácil da gente pensar nos números. Então imagine o seguinte, em 100 litros de biogás nós temos 60 litros de metano e em 100 litros de biometano nós temos 95 litros de metano, ok? A gente tem, dois valores para transformar esse litro aqui do gás em mol, lembra? De volume molar? Então nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, o volume molar do gás é 22,4 litros por mol. E nas CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, nós temos um volume molar de 25 litros por mol. Qual que eu vou usar nesse exercício? Não importa. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, olha só. A gente não tem uma relação de PG sobre PT igual a NG sobre NT, tá? Como que eu vou achar NG? NG vai ser igual ao volume do gás dividido pelo volume molar, tá? E NT vai ser igual ao volume total dividido pelo volume molar, tá bom? Quando a gente substitui aqui, ó, nessa equação aqui, a gente fica com o seguinte, PG sobre PT é igual a volume do gás dividido pelo volume molar dividido por NT. Ora, eu tenho uma fração. Se eu divido por uma fração, é só eu multiplicar ela invertida. Então, o volume molar vai para cima e o volume total vem para baixo, tá? Olha só. Eu vou cortar o volume molar. Então, não importa qual que é o valor dele, se eu vou usar 22,4 ou 25. No final das contas, eu vou cortar esse valor, tá? Então, no fim, a gente vai ter qual relação? A pressão parcial do gás dividido pela pressão total da mistura é igual ao volume do gás dividido pelo volume total da mistura, tá? Então, agora a gente já consegue resolver o exercício. A gente tem PT, que é 2, para os dois gases. E a gente tem uma relação de VG sobre VT para os dois gases. A gente falou aqui, né? Colocou um valor. A gente falou que a cada 100 litros do biogás, a gente tem 60 litros de metano. E a cada 100 litros de biometano, nós temos 95 litros de metano, tá? Por que eu firmei isso? Por causa da porcentagem, 60%, tá bom? E no caso do biometano, 95%. Então, vamos resolver. Para o biogás aqui, ó, BG, biogás, eu vou ter a pressão parcial do metano dividido pela pressão total, que é 2, igual ao volume do metano, que é 60, dividido pelo volume total, que é 100. Isso vai dar para a gente, PM, igual a 60, dividido por 100, vezes 2, né? Passei o 2 multiplicando lá. Corto esse zero com esse zero. Por 2 dá 5, por 2 dá 1. Então, eu vou ter aqui 6 sobre 5. E para o biometano, né? Então, esse daqui é no primeiro caso e aqui no segundo caso. Então, a pressão parcial aqui do metano no segundo caso, que é o biometano, eu vou ter pressão parcial do metano dividido por 2 também, porque ele fala que os dois gases, tanto o biogás quanto o biometano, estão sob pressão de 2 atm, tá? Só que agora eu tenho um volume maior de metano, tá? Então, eu tenho 95 litros de metano para cada 100 litros de biometano. Minha pressão parcial do metano, no segundo caso, então, vai ser igual a 95 dividido por 100 vezes 2. Aqui, a gente faz o seguinte, 100 por 2 dá 50, por 2 dá 1, por 5 dá 10, por 5 dá 19. Então, nós vamos ter aqui 19 dividido por 10. Como aqui é uma conta de menos, eu vou transformar isso daqui em número decimal para ficar mais fácil, tá? Então, 19 sobre 10 é 1,9 e 6 sobre 5 é 1,2, tá? Isso aqui em atm e o outro também em atm. Então, vamos ver aqui qual que é a diferença, né? Ele pede, então, do biometano menos a do biogás. Então, do biometano é 1,9 e a do biogás é 1,2. 1,9 menos 1,2 dá 0,7 atm e a resposta é letra D. Gostou da resolução? Já deixa o curtir. Isso indica para o YouTube que esse vídeo deve ser mostrado para outras pessoas. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Bons estudos e até a próxima!